Se tem uma coisa que o americano gosta, são armichias ou futebol americano. E basicamente, assim como a grande maioria do brasileiro médio tem um fifinha no seu console, os gringos lá, os americanos, jogam Maiden NFL, que é basicamente um jogo de futebol americano desenvolvido pela EA. E assim como o FIFA, ele sofre do mesmo mal. Um jogo que é feito de qualquer jeito, um jogo que é feito rápido, pra pegar dinheiro na mão dos fãs. E nós temos ali reclamação dos fãs desde sempre no Maiden NFL. Maiden NFL 2019, Maiden NFL 2020, Maiden NFL 2021, Maiden NFL 2022. E agora, a reclamação absurda do Maiden NFL 2023. Onde até jogadores famosos de futebol americano estão falando que o jogo está uma porcaria. Mas, né, nada vai acontecer. E o negócio é hilário, porque o jogo está extremamente tosco e bugado. E se você não entende nada de futebol americano, relaxa, meu amigo, porque eu não entendo nem de futebol. Imagina um futebol americano. Você não precisa saber de nada aqui pra você ver como tá o estado desse jogo. É, vamos comentar sobre ele aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vem comigo pro vídeo. Maiden NFL é uma franquia absurda que movimenta toneladas de dinheiro, principalmente nos Estados Unidos. Quando ele lança lá, ele é geralmente o top 1. E todo ano ele arrecada bilhões e bilhões de jogadores. Por mais que o jogo tenha sempre reclamações, seja do jogo ser bugado, mal otimizado, mal feito no seu lançamento. Seja pelo jogo ser o mesmo de sempre. Tá todo mundo reclamando, mas o americano tá lá, colocando bilhões de dinheiro nessa franquia que é mal feita. E, né, óbvio que por ser mal feita, todo mundo compra. Por que diabos eu vou melhorar se eu posso colocar o mínimo de investimento possível e lucrar o máximo possível nessa franquia? E o Maiden NFL, de fato, nunca vai mudar. Mas, né, o Maiden NFL, desta vez, tinha dado uma pequena esperança para os jogadores mais críticos dessa franquia. Isso porque os desenvolvedores do Maiden NFL prometeram uma versão polida, que seria esta, né, a versão de 2023. A versão mais polida em muito tempo, após anos consecutivos do jogo saindo com bugs e mais bugs. E adivinhem, o jogo saiu com bugs e mais bugs da mesma forma. Nada mudou aqui. Então, né, mais uma mentira da EA Games. Que, nossa, é uma novidade, eu acho, né. Nunca vi isso acontecer. Estou realmente sentindo. Eu nunca vi a EA e mentir. Vocês já viram? Eu, particularmente, nunca vi. Mas o que, de fato, está acontecendo? Por que os jogadores estão dando uma nota tão baixa para esse jogo? Que eu acredito que só está perdendo para o Diablo Immortal ali. E o Diablo Immortal nem é bugado. Era mais uma questão de protesto mesmo. E aqui não. Aqui está um jogo extremamente problemático. E vocês estão prestes a ver uma das bugs mais interessantes dos jogos, no mínimo. É bizonho. Bem, primeiramente, o jogo tem um modo carreira. Que é o modo franchise. Que é chamado. Que, para quem joga FIFA, conhece. O modo carreira ali. Eu acho que você pode pegar e evoluir o seu time. Como se fosse o técnico ou o jogador. Por aí vai. Só que esse modo está quebrado. Simplesmente, muitos estão relatando que não conseguem jogar. Esse modo tem dias. Tem tempo que fica rolando ali. E esse tempo, ele não rola. Tipo, é como se o jogo estivesse congelado no tempo. E você não consegue progredir nesse modo. Eu peço perdão, inclusive. Se você joga esse tipo de jogo e eu esteja errando alguma coisa. Porque, de fato, eu não conheço nada de futebol americano, galera. Mas o jogo já está ali, nos seus primeiros dias, tendo esses problemas. No problema, no nível que não adianta você resetar o game no seu videogame. Para tentar desbugar. Você precisa reiniciar o Playstation 5 como um todo. O console como um todo. Para esse bug voltar. Parar de funcionar. E o modo voltar a funcionar. E, tipo, é um dos modos mais utilizados do jogo. Muita gente joga esses jogos. Pelo menos no FIFA é assim. Só pelo modo carreira, por exemplo. E você vai e compra o jogo. E você já se depara com o modo extremamente bugado. Mas não é só por aí. A internet começou a compartilhar uma série de bugs extremamente hilários do jogo. E são de bugs esquisitos. Como bugs de inteligência artificial dos personagens. Que é o totalmente tosco. A glitches extremamente sem sentido. E que você não entende o porquê que isso está acontecendo. Porque é um negócio básico. Tá, eu vou mostrar alguns para vocês. Porque a coisa vai ficar bem legal. A gente tem bugs de inteligência artificial. Como, por exemplo. O jogo começa e um personagem fica parado. Sem se mexer ali. E começa a gerar uma reação em cadeia. E fica tudo bugado. O personagem com tudo correndo de um lado para o outro. E não funciona direito. Outros são extremamente hilários. Como o personagem comemorando algo. O personagem começa a comemorar alguma coisa. Mas, ao invés do jogo parar e focar nesse personagem para mostrar ele comemorando e continuar. Não. O jogo continua. Então fica um personagem comemorando lá. Enquanto o jogo está rolando. Os personagens todos se trombando. É NPC. O seu próprio time, por exemplo. Passando a rasteira em você. Seu personagem caindo. Sim. O personagem do seu próprio time. Por causa de bugs no molde dos personagens. Às vezes eles se comportam estranho. E colidem com outros personagens. Que não era para acontecer. E isso atrapalha a jogatina também do jogador. Você tem jogadores que do nada começam a andar de forma estranha. Eles não correm na velocidade máxima. Ficam, tipo, andando como se estivessem brincando e tal. Eu não sei se isso é alguma coisa que tem ali no jogo. E que o jogo está confundindo. Enfim. Esses bugs aí. São engraçados. É óbvio que é engraçado de ver. Não para quem comprou. E está, sei lá. Numa partida. E quer ganhar. E o negócio começa a bugar. Deve ser extremamente frustrante. Fora isso. Existiram outros bugs. De personagens atravessando coisas que não eram para atravessar. Indo para fora do mapa. E por aí vai. Uma série de coisas fenomenais. Mas calma que o Will ainda vai piorar. A gente já tem outros bugs que são mais ridículos. Assim que mais atrapalham mesmo. Que esses outros não atrapalhem. Mas por exemplo. A gente tem momentos do jogo. Que simplesmente spawna paredes. Como se fosse uma casa no meio do campo. Cheio de parede branca. Os jogadores ficam ali travados. O que é bizarro cara. O que é isso que está acontecendo no jogo. Fica tudo ali. Os personagens ficam tudo travados ali. E atrapalha a visão total do jogador. É uma parede branca que fica no meio da tela. Quando você muda a câmera. O negócio toma a tela inteira. E buga todo o jogo. Levando o jogador a ter que reiniciar a partida. Reiniciar o jogo. Ou até o console. E nós temos algo que. Aqui eu posso dizer que é uma das coisas mais preguiçosas. Que eu já vi na minha vida. Um cara chegou. E eu não sei o que ele fez. Ou se foi um modo da câmera ali. Do jogo. Que ele conseguiu ver ali. O torso do personagem. Ele tirou metade da roupa do personagem ali. E dava para ver o torso. E se vocês forem ver. A EA foi tão preguiçosa nesse jogo. Que eles só modelaram o bra... O bra... Não tem como cara. É muito comédia isso aqui. Eles só modelaram o braço e o rosto dos personagens. O torso ali. As partes que são cobertas por roupa. Eles não se preocuparam em modelar. Então a gente tem um personagem. Que ele é de uma cor. E ele vai ter essa cor no seu rosto. E nos seus braços. Mas a barriga dele vai ser padrão. Como qualquer molde. E aí é uma outra cor. Véio. Mano. Você começa a desenvolver um joguinho na Real Engine. Cara. Isso é muito fácil de fazer. Você não precisa economizar isso não cara. É uma gambiarra muito absurda isso. E é tipo. É como que você não fosse trágico um negócio desse cara. Olha o nível de preguiça. Olha o nível de gambiarra dentro do jogo. Para modelar os personagens. Cara. O que custa modelar os personagens por inteiro. Não é possível que a Engine não dá um suporte fácil desse cara. Qualquer Engine. Qualquer Engine 3D. Você consegue aplicar uma textura. Uma cor. Para o manequim inteiro. É muito insano isso. A gente também consegue ver que a EA realmente reaproveita tudo. Que o jogo não muda nada. Quando eles colocaram ali uma propaganda na arquibancada. Do décimo aniversário do Super Bowl 42. Que aconteceu em 2017. Cinco anos atrás. Eles esqueceram. Só esqueceram. De mudar esse detalhe do jogo. Que provavelmente ficou lá desde 2017. Nos arquivos do jogo. E daí cara. Ladeira abaixo. Nas comunidades por exemplo. A gente tem a galera tipo. 70% da galera compartilhando momentos e bugs engraçados. Porque o jogo está recheado deles. Está cheio de bugs. Então né. Esse meio da NFL. É mais um jogo ruim. Mais um jogo. Ano após ano. Que vai receber notas baixíssimas do usuário. Vai sair extremamente bugado. Mas vai estar lá. Top 1 de venda na mesa do americano. Porque o americano sustenta essa franquia absurdamente. Então. É isso. A gente vai falar. Vai mostrar os bugs. E ano que vem. Vai ser a mesma coisa. Vai ser os jogadores reclamando da mesma coisa. Dando 1, 2 de nota no Metacritic. O jogo bugado. Mas vendendo horrores. E os caras. Aí ele não vai se importar com isso. Cara. Eu acho que se você desenvolvesse um jogo. Você não se importaria. Você tem bilhões de pessoas dando dinheiro para o seu jogo. Para que você vai mexer no negócio. Mesmo que saia bugado. Todo mundo aceita. Sabe. Então. Vai continuar assim. Isso é um líder na NFL. Maravilhoso né. Um dos piores jogos aí. Do ano. Sem sombra de dúvida. Que está sendo criticado. Até. Ali. Por jogadores famosos. De futebol americano. É fenomenal. Que os caras conseguem né. Enfim. Eu fico com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.